Pam-pam-pam-pam-panarana-da-da-da Salve rapaziada, aqui é Razuki com� desde o Atari e o jogo Jurassic World Eu estou aqui na ilha nublar Ou é ilha-ilha nublar Jurassic Park, é isso mesmo É... Mostrando aqui no mapa pra vocês, pra você não se confundir É aqui, onde rola Jurassic Park Primeiro, né Vou mostrar pra você o último âmbar Dessa fase, né Agora eu já abri o mapa todo aqui, tá uma beleza Isso aqui Bom, a gente já pegou esse âmbar aqui que é o Triceratope Vamos pegar agora esse aqui Que é o último, fechamento do parque A gente vai em modo jogo livre E na terceira parte Perseguição de T-Rex É bem fácil de pegar Mas tem que prestar atenção Pra você não perder, tá Vamos com qualquer um, vou pegar aqui um Eu vou pegar o bebê T-Rex Pra ver o que acontece Acho que não dá certo, ele já tem um time certo pra ir no Depois do load Bom, os âmbars Pra quem não serve Os âmbars, pra quem não sabe Eles servem pra desbloquear dinossauros, né Então basta você pegar um âmbar Nas fases Cada fase tem um, né No total de 20 São 20 fases Basta você pegar um dinossauro Um âmbar Pra você desbloquear um dinossauro A gente já viu aí no canal T-Rex Verociraptor O Triceratops Vários, né Que a gente conseguiu desbloquear E dessa vez a gente vai desbloquear mais um Que eu não sei bem qual é Eu acho que é o... Sei lá Mas é... Bom O caso é o seguinte Você tem que Entrar nessa fase E ficar sempre aqui Virado pro lado esquerdo da fase O lado esquerdo da tela, né Não liga pro T-Rex Ficar te batendo Só mantém o carro À esquerda Né Vai chegar uma hora aqui que a gente vai dar um pulinho Tá chegando, ó E vamos subir na rampinha Pegar ali O âmbar É bem rapidinho Se você passar Tem que começar a fase de novo Valeu? Pode voltar lá pra ilha Não esquece de salvar e sair Pra você Validar o seu Seu progresso Se quiser pode terminar a fase também Mas não precisa Se for só pelo âmbar Beleza? Esse foi mais um âmbar aí Vamos ver qual que é o dinossauro que a gente conseguiu Bom Enquanto isso eu já vou agradecendo aí Aos amigos aí do Dez do Atari Pelos compartilhamentos Pela parceria É por tudo mais, né? Tá aí Minikit Ainda não peguei nenhum E o âmbar Desbloqueando o Ah, esse é o Dilofossauro O Dilofossauro Ele é muito importante também Tem coisas Tem um poder exclusivo dele Que só esse Esse dinossauro consegue fazer pra gente Mas eu mostro isso no próximo vídeo Valeu, rapaziada Muito obrigado E até mais Tchau Tchau E aí